Salve Maria! Amigos de todo o Brasil, nós estamos começando agora pela Rede Vida de televisão O Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno Eu sou o Padre Lúcio Sesquim, eu vou rezar com você Hoje a igreja propõe que nós contemplemos os mistérios dolorosos E a gente já está pronto Estão aqui as imagens do Divino Pai Eterno e de Nossa Senhora de Fátima Agora nós vamos então preparar o nosso coração Para juntos com o Divino Pai Eterno Entregarmos as nossas intenções Eu quero propor que a gente hoje reze pela santificação das famílias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Então agora nós iniciamos com o primeiro mistério da paixão do Senhor Primeiro mistério doloroso Oração e agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Jesus sofre extrema agonia que o faz suar sangue O namo nos ador de nosso Senhor Para socorrer também aqueles que sofrem Nós recebemos hoje a Maiara que está em Piaçabuçu, Alagoas Seja bem-vinda, Maiara Salve, Maria Salve, Maria Uma alegria para o Lâncio Uma alegria rezar com você Seja muito bem-vinda, viu meu anjo Obrigada E eu pergunto, quais são as suas intenções? Minhas intenções são pela paz no mundo Paz no mundo Pela conversão dos pecadores Sim Pela santificação do clero Pelo desfeso Pelas almas do purgatório Em ação de graças Por mais um ano de vida Do meu primogênito, Emmanuel Parabéns ao Emmanuel Pela minha paróquia de São Francisco de Borja E pelo meu paroco Padre Alexandre Rafael Muito bem E para o senhor também, Padre Lito Muito obrigado E ao seu paroco, a sua comunidade também Transmita, por favor, o nosso abraço Juntos, então, agora Vamos suplicar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Então, nosso de cada dia nos daíam Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nós prosseguimos agora contemplando o segundo mistério Segundo mistério doloroso Plagelação de Jesus Jesus foi atado a uma coluna onde os soldados amarravam seus cavalos E, ali mesmo, o flagelaram com chicotes que rasgavam suas costas Que possamos aliviar as dores de nossos irmãos que são flagelados pelas suas enfermidades Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós prosseguimos com essa família Tão amada Contemplando agora O próximo mistério Terceiro mistério doloroso Coroação de espinhos Teceram uma coroa de espinhos E puseram em sua cabeça Era uma maneira de debochar Da realeza de Jesus E aumentar a sua dor Que possamos assumir Jesus Como verdadeiramente rei Em nossas vidas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tinha ofendido E não nos deixeis Carenta ação Mas livrais do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós De nossa morte Amém Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus E bendito é o fruto E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A gente quer agradecer muito A essa família Lagoana Que rezou com a gente Um abraço pessoal E o Brasil agora Continua contemplando também O quarto mistério Quarto mistério doloroso Jesus carrega a cruz Sobre as costas de Jesus É colocada uma pesada cruz Sobre ela estão nossos pecados Que possamos carregar as cruzes Dos nossos irmãos E aliviar o peso De seus sofrimentos Nós recebemos agora Margarida de Barra Bonita, São Paulo Seja bem-vinda Margarida Salve Maria Salve Maria Deus a abençoe muito Margarida E eu quero perguntar Quais são as suas intenções? Eu quero perguntar Toda minha filha Roseli Aparecida Com a Maria Bela Com o Luiz Antônio Com o meu filho Roberto E toda a minha família Que de Barra Bonita Muito bem Então por essas intenções Ah muito obrigado meu anjo Eu também claro que estou Estou rezando por você Por essas intenções Bendita sois vós O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Nós prosseguimos com você Meu anjo Agora contemplando o quinto mistério Quinto mistério doloroso Crucificação e morte de Jesus Naquela cruz está a nossa salvação Ao morrer O Senhor sepultou a morte E nos resgatou do pecado Rezemos por tantos irmãos nossos Crucificados em suas dores Enfermidades e sofrimentos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos saiam e perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Então descende com a entecação E o raio do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém A gente quer muito agradecer a você Margarida, Deus abençoe E agora nós, amigos do Divino Pai Eterno, filhos de Nossa Senhora de Fátima Vamos raldar nossa mãe Também rezaremos pelas intenções que todos enviam para nós Está aqui aparecendo o endereço do programa para você ficar à vontade E também o endereço, arroba Padre Lúcio Sesquim Se você quiser que eu consiga ver quem é você que está me pedindo oração Por todo o Brasil, saudemos juntos, meus amigos, a nossa mãe Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver e depois deste desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Desça sobre você, a nossa água e a nossa família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Um momento espetacular Gente, vem comigo só para esse recado final do programa Pessoal, hoje eu quero falar sobre algo que está me fazendo bem enorme E a gente conversa com a Verena Verena Deus abençoe Ai, que bom poder estar aqui para trazer essa oportunidade Porque sim, quando a gente fala de Ora Pronobis É uma oportunidade incrível para você cuidar da sua saúde de uma forma saudável e 100% natural Ah, já sei, você está me perguntando Ora Pronobis, a santa planta, aquela que tem no quintal, que tinha lá no quintal da minha mãe É assim, gente, só que agora, ó Com altíssima tecnologia, com as mesmas propriedades Só que de forma... Saborosa Saborosa e solúvel Deixa eu te contar como é que funciona, ó É a primeira versão de Ora Pronobis solúvel no Brasil Com todos os benefícios que o Ora Pronobis tem e mais, hein Aqui, gente, o sabor é garantido E eu sempre digo aqui, né, essa é a diferença quando a gente fala do Ora Pronobis É uma plantinha que dá um resultado rápido, exatamente como solúvel, tá? Porque ele é rapidamente absorvido Mas não dá para tomar não, padre O macerado é muito amado Não, mas esse aqui é gostoso Esse aqui é delicioso, tem sabor limão, gostinho cítrico Mas detalhe, não contém açúcar e nem glúten Isso Portanto, para quem é diabético, pode e deve fazer uso Porque ele vai ajudar bastante Continua com o seu tratamento, mas suplementa com Ora Pronobis E para vocês entenderem como é que ele vai funcionar no seu organismo São mais de 10 benefícios cientificamente comprovados, tá? Agora tem um detalhe que também adoro lembrar aqui e dizer A importância do carbo, quando a gente fala de proteína Quando a gente fala do cálcio e da vitamina C no nosso organismo Ele consegue suplementar, até porque tem mais proteína do que a carne Mais vitamina C do que a laranja E mais cálcio do que o leite Ou seja, é a combinação perfeita para trazer, de fato, saúde para você Toma uma vez por dia, é bom mesmo É uma delícia, você vê que eu não deixo nada aqui no cobre Eu tomo tudo Não, gente, nem um golinho, tá vendo? É gostoso É prova de que realmente é muito gostoso E os resultados aparecem rapidamente, né? Eu percebo na minha saúde uma melhora muito significativa E eu acredito que é, claro, ora para o Nobres da Eleve Olha, detalhe, ajuda muito Por ser enriquecido com fibras, ajuda muito também no funcionamento do seu intestino É o produto mais completo do mercado E além disso, para quem ligar agora no 0800 022 5812 Kit completinho aí na sua casa Tem facilidade no pagamento Você pode parcelar no cartão e até 12 vezes sem juros E tá com 50% de desconto Metade do preço Além disso tudo que eu te disse Você ainda terá o caminhão de prêmios Como é que funciona? Pedir o teu kit Você já vai estar concorrendo Imagina aquela geladeira moderna de duas portas enormes aí na sua casa Que beleza, hein? É possível, Venera, é possível E imagina, inclusive, trocar todos os móveis da sua cozinha Da sua sala, do seu quarto Ah, uma TV de 70 polegadas Tá bom? Nossa, muito bom para rezar todo dia aqui Mas pode ser o iPhone 15, Playstation Enfim, o prêmio quem escolhe é você Tem que ligar agora Não perde tempo não Liga no 0800 022 5812 Porque aí comprando o teu kit você já está concorrendo Ganhou, você escolhe É simples assim Um baita de um presente e o melhor de tudo Garantindo saúde com melhor hora para nobres É o importante e a saúde que vem da natureza E, portanto, Deus é quem nos dá Gente, eu recomendo vocês verem Eu tomo todos os dias 0800 022 5812 O verdadeiro hora para o Nobres Obrigado, Venera Eu te agradeço Aproveite Maravilha Muito obrigado de todo o coração por rezarmos Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo No próximo programa também estaremos unidos Sob a proteção do Divino Pai Eterno E de Nossa Senhora de Fátima Abraço, amigos Salve Maria